Eu vejo diversas pessoas tendo problemas em obras de SteelFrame Por quê? Elas vendem velocidade, elas vendem qualidade, elas vendem agilidade E na hora de entregar, elas não entregam prometido Que deselegante Totalmente deselegante Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou te explicar agora Pra você não cometer esse erro e não perder cliente Meu nome é Helena Rodrigues, eu tô no mercado do SteelFrame há mais de 10 anos Sou especialista dessa área, só trabalhei com isso E eu tô aqui pra te falar pra você o erro que você não pode cometer E que isso provavelmente vai acabar com a sua carreira e que eu tô vendo acabar com a carreira de diversas pessoas É o seguinte, SteelFrame ele tem diversas vantagens Ele é mais veloz, ele é industrializado Ele tem garantias acima da média Ele vem de indústria, ele é totalmente industrializado Ele é um sistema que você consegue capacitar e treinar qualquer tipo de pessoa E as pessoas entendem essas vantagens E elas criam expectativas Essa parte da expectativa que é muito, muito, muito complicado Você tem que entender o porquê Quando a gente trabalha com obra, quando a gente trabalha com construção A gente trabalha com sonhos O sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, não é isso? É claro Eu acho que vai falar que não é o seu Ter a casa própria e ter o carro É o sonho de todo brasileiro E quando a gente fala de obra, a grande maioria das vezes a gente fala de sonhos E pode não ser só da casa própria Pode ser da farmácia, da padaria Ou do hotel de alguém que tá investindo naquele negócio E o SteelFrame entrega tudo Entrega sonhos, entrega qualidade E deixa pessoas felizes Só que a grande maioria dos profissionais Por verem com um sistema simples De ser montado, de ser executado Eles não estudam a fundo como é que ele deve ser feito E isso eu vejo diversos problemas Ontem mesmo Eu tenho uma lista VIP do WhatsApp Se por acaso você não tá Tem um link aqui embaixo Aproveita e clica agora Mas também, se você ainda não conhece o canal Se inscreve no canal todo, viu? Não deixa de assistir o restante dos vídeos Que obra não tem cachorro, né? Então não deixa de se inscrever Pra assistir o restante dos vídeos E eu falo isso com propriedade porque Na minha lista do VIP de WhatsApp E até nos meus alunos dos meus cursos presenciais online Eu tenho pessoas do Brasil todo E eu vejo todo mundo falando do mesmo ponto Por quê? As pessoas veem um sistema simples de ser executado Um sistema que não é muito complicado Que com uma parafusadeira, basicamente, você faz toda a obra E aí elas acreditam que não precisam estudar Que não precisam entender como é que é aquilo Não, nada a ver, irmão Mas é a mesma coisa que você comprar um móvel E querer montar ele sem um manual Então o grande problema que eu vejo é Pessoas vendem sonhos Pessoas vendem expectativas O sistema pode entregar isso Mas elas não estão preparadas Elas não estão capacitadas Não sei se você já viu Mas existem diversas obras de steel frame E abandonadas pelo Brasil Exatamente por pessoas que venderam algo Que não podiam entregar E eu tô aqui pra você exatamente falar isso Venda o que você pode entregar Não vendo o que você não consegue entregar É o que você não tem capacidade Por maior e melhor que seja Eu já recusei obras Porque eu falei Essa obra eu não consigo fazer Eu não consigo atender E olha que eu já tô no mercado há muito tempo E você precisa parar e ter essa humildade também De se conscientizar Eu tenho capacidade Eu não tenho capacidade de atender essa obra Eu conheço esse sistema Ou eu não conheço esse sistema Uma opção que eu já fiz Foi Falar pro cliente Isso aqui eu nunca fiz antes É muito bom Pelo que eu estudei E estude sempre Estude sempre Eu estudo o tempo todo até hoje Você tá disposto de fazer isso comigo Pela primeira vez? O cliente tinha ciência Isso é diferente E deixa claro pra ele Eu fiz isso E não tem problema nenhum De você fazer isso com o seu cliente Isso é muito importante Então o que você tem que fazer sempre Jogue claro com o seu cliente E cumpra as expectativas Do que foi passado Eu já fiz como é que eu vendi A minha primeira obra de Steel Frame Ó, eu nunca fiz isso aqui Mas é a quinta maravilha Pelo que eu ia tão falando Você tem essa necessidade Eu tenho certeza que isso vai te atender E aí? Vamos executar? Diversas vezes eles topam E dependendo da sua seriedade Dependendo do seu trabalho Dependendo do seu currículo Ele vai, aceito e topa E uma dica até pra você Que eu vou te dar Você quer se tornar um especialista maior? Você quer passar mais seriedade? Você quer passar mais tranquilidade Pro seu cliente? Você quer falar com propriedade as coisas? Pra conseguir aumentar E alavancar suas vendas? Não deixa de se inscrever agora No meu mais novo curso online O BOOM do Steel Frame Esse foi um curso desenvolvido 100% Pra que você possa fechar o seu primeiro negócio Ou você que já tá no mercado E não tá conseguindo vender Consiga alavancar as suas vendas E faturar muito mais O BOOM do Steel Frame Foi um curso desenvolvido Pra você fechar novos negócios de Steel Frame Seja projeto Seja montagem Seja material Seja venda da estrutura Que seja Esse curso é pra você Se destacar no mercado E se tornar referência nessa região Se tornar o número 1 Então não perca a oportunidade Não cometa esse erro Que a grande maioria das pessoas Estão cometendo Até sujando o sistema Vamos mudar essa realidade Se inscreva agora No BOOM do Steel Frame Meu mais novo curso online Clicando aqui de baixo